O Botaurus stelares, popularmente conhecido como abetouro, pertence à família Adeidae, a mesma das gaças. Essa imponente ave se destaca por sua plumagem castanha e por ser um mestre em camuflagem. Além disso, é um dos maiores representantes de sua família. Os abetouros são gaças robustas com plumagem brilhante de cor castanho claro, coberta por estrias e barras escuras. Como sugere seu nome alternativo, esta espécie é a maior dos abetouros, sendo os mais machos um pouco maiores do que as fêmeas. O abetouro europeu O Grande Abetouro tem de 69 a 81 centímetros de comprimento, uma envergadura de asas de 100 a 130 centímetros e um peso corporal de 0,87 a 1,94 quilogramas. O abetouro é um grande solitário. Ele defende ferozmente sua área de alimentação e nidificação durante a reprodução, mas pode ocorrer em grupos maiores e soltos fora do período de nidificação. É principalmente crepuscular, caçando durante o dia e a noite, dentro e nas bordas de áreas de caniços. O principal método de caça é caminhar lentamente, com grande furtividade. Ele anda em uma postura extremamente agachada, com o bico apontado para a frente e os pés levantados com cada passo. Ele também se alimenta ficando em pé, muitas vezes como uma interrupção na caminhada. Ele também caminha rapidamente, especialmente em espaços abertos e nada em águas abertas entre áreas de cobertura. Foi observado correndo em habitats abertos para pegar presas. Ele remexe o pé para esperar os peixes a se moverem. O abetouro tende a se alimentar na borda entre caniços emergentes e água aberta, como uma poça, canal ou vala. Eles tendem a evitar terreno não inundado e caminham escalando os caules emergentes, segurando-os com dedos longos. Eles também sobem nos caules para observações e banhos de sol. Eles evitam arbustos. Grandes áreas são cobertas por eles em busca de comida. Os peixes são sacudidos, batidos e esfaqueados antes de serem devorados. Ele frequentemente usa a postura de abetouro para se esconder em resposta a perturbações, mas também para vigilância, já que pode olhar diretamente para frente quando o bico está levantado, foi observado mantendo essa postura por horas. O abetouro geralmente é encontrado no chão, mas ocasionalmente usa árvores. O abetouro faz ninhos de março a julho na Europa, às vezes mais cedo, de setembro a janeiro na África do Sul. Geralmente o ninho é feito durante as chuvas nos trópicos, mas há pouca informação a respeito. Durante a temporada de reprodução, o abetouro é quase restrita a densas áreas de caniços. A reprodução é essencialmente solitária. O ninho é uma almofada de caniços amassados e outras plantas de pântano, forrado com material mais fino. Parece ser descuidadamente montado e achatado pelo uso. Os ninhos têm 30 a 40 centímetros de largura e 10 a 15 centímetros de altura, colocados nos caniços ao nível da água. É construído apenas pela fêmea. Na primavera, o macho reivindica seu território e anuncia dando seu chamado característico. O macho ocupará e defenderá seu território até julho. O chamado é produzido com o bico fechado e apontando para baixo, com as penas do pescoço liçadas. O chamado é mais dado ao amanhecer e ao entardecer, mas também ao longo de todas as horas do dia e da noite. Os machos são extremamente agressivos na defesa. Voos de suplantação ocorrem, assim como lutas aéreas, que podem terminar na morte de um dos abetouro. Exibições de defesa são usadas para defender locais. Se você gostou de conhecer mais sobre o abetouro, deixe seu like e envie o vídeo para um amigo que também ama aves. Até a próxima!